Gente querida, muito bom dia! A palavra de Deus diz Este é o dia que o Senhor fez Alegremos-nos e regozijemos-nos nele Vamos adorar o Senhor juntos? Vamos fazer isso através da sua palavra, das nossas orações e do nosso canto? O nosso desejo, em nome da Igreja Betânia, digo isso É que você se deleite no nosso Deus E que nós possamos fazer isso juntos Virtualmente, mas conjuntamente Como um só corpo, com uma só alma, um só entendimento Num só espírito, debaixo do mesmo batismo Adorando o mesmo Deus e o mesmo Senhor, Jesus Vamos adorá-lo juntos? Amém 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 Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a alma Seja a glória Seja o poder Seja o poder Seja o poder Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Vim para Poderoso Deus Eu vim Eu vim Eu vim para adorar-te Vim para Aprostar-me Vim para dizer Vim para 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 Algumas orientações importantes serão passadas aqui agora, então peço muita atenção. A primeira delas, a nossa entrada será pela Avenida Rui Barbosa, aqui mesmo. E aqui você será direcionado pelos nossos diáconos no estacionamento. Vem comigo que a gente tem algumas orientações importantes para você proceder da melhor forma possível, vem. O acesso ao templo está concentrado aqui na nossa entrada principal e por aqui você terá sua temperatura medida e o seu nome sendo verificado na nossa lista de inscrição. Lembrando que você deve trazer um comprovante de sua inscrição para ser validado logo na entrada. Aqui na entrada da igreja será disponibilizado um tótem com álcool em gel que você vai poder higienizar suas mãos devidamente e então entrar no templo. Em caso de fila, lembre-se de ficar em uma distância segura de 1,5m. Sempre use sua máscara dentro e fora do templo. Se você não trouxer a sua, fique muito tranquilo, a nossa diaconia irá te oferecer uma máscara descartável. Aqui dentro do nosso templo nós temos alguns dispensers de álcool gel como esse aqui e para sua segurança. A nossa igreja tem sido sanitizada periodicamente. Como podem ver, são poucos lugares aqui dentro do templo, todos eles separados com uma distância segura para você. E lembre-se, jamais sente em lugares com essa placa, com esse aviso. Qualquer dúvida, chame um diácono. Agora que nós já te apresentamos o nosso novo normal aqui no templo, fique muito atento à sua inscrição. Nós estamos muito felizes em te receber de volta. Contudo, nós não recomendamos a inscrição das pessoas que fazem parte dos grupos de risco. E também não recomendamos a entrada de crianças abaixo de 12 anos. Nós nem teremos atividade para elas. O nosso coração está muito animado e muito feliz em poder retornar a esse lugar. Faça sua inscrição. igrejabetânia.org barra novo normal. Seja muito bem-vindo novamente. Deus te abençoe. Olá, amada igreja. Hoje eu venho, em nome do Conselho, trazer uma palavra de gratidão profunda à sua fidelidade, à dedicação, ao seu empenho em ofertar e dizimar, para que nossos projetos sigam adiante, para que nossos sonhos sigam adiante. Então, eu quero compartilhar um texto bonito da palavra de Deus, em 1ª Crônicas, 29, versículo 9, em que o povo traz ofertas e o rei se alegra. Olha que texto bonito. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque, de coração íntegro, deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júmilo, pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse, Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade e eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefes sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu domina sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e há tudo dar força. Agora, pois, ao nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti. E das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como os nossos pais, com a sombra são nossos dias sobre a terra. E não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e a toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o Senhor, que se acha aqui, te faz ofertas voluntárias. Senhor, Deus, nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre o coração do teu povo, estas disposições e pensamentos, e clina-lhe o coração para contigo. Davi, compartilhando gratidão e júbilo, transbordando de paixão pelo Senhor e gratidão pelo povo também que se dedica a ofertar o Senhor. Que mostra que há uma relação direta entre o quanto nós nos envolvemos, nosso tempo, energia, talentos, dons e dinheiro, na obra de Deus, o quanto nosso coração também está ligado a esse processo. Então você tem dizimado fielmente, ofertado fielmente, nossa gratidão, nosso agradecimento, nossas orações, porque muito temos feito com tão pouco. Na verdade, nossos desafios são muito maiores do que nós conseguimos lidar. Então a sua oferta, o seu dízimo, tem um destino de mudar vidas. Não é um dinheiro para gastar em alguma coisa, mas é uma oferta para o Senhor e mudamos vidas com isso. Quero estimular você que não ainda tem esse mesmo coração, considere isso. Considere a palavra de Deus, considere o chamado de Deus para que você faça parte desse projeto e venha ofertar e venha dizimar e venha ser parte desse grande projeto de servir ao Senhor. Temos também uma campanha agora de buscar pessoas e voluntários que vão ajudar a gente nessa jornada. Novos desafios, novos tempos, mas também novas oportunidades de evangelizar, de levar a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que prospere a sua casa, abra portas, cuide da sua dispensa, cuide das suas finanças e cuide da sua família e da sua vida. Deus abençoe todos vocês e que no encontro, no dia 13, o que puderem estar na igreja, seja um tempo de celebração, um novo tempo nosso junto. E quem continua aqui online, porque tem algum risco, alguma dificuldade, que o Senhor também dê a mesma unção, o mesmo amor, a mesma alegria que nos unidos nesse projeto de transformar o mundo pela palavra do Senhor. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Será que você pode cantar essa música que eu tenho certeza que você conhece? É de coração. Como descrever, como explicar O amor que vai de leste ao oeste E nunca mais vai terminar Tu me conheces bem Sabes quem eu sou Não há como me esconder de ti Tu sempre sabes onde estou É de coração Tudo que eu disser Um hino de louvor A Jesus de Nazaré Se as palavras não mostrarem Como é grande a minha gratidão Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor É de coração Se eu fizer chover Palavras de louvor Ainda assim será tão pouco Frente a esse amor Por isso escute o meu louvor Por isso escute o pulsar Do meu coração É de coração És o caminho A vida e a verdade Te dou a minha gratidão É de coração Tudo que eu disser É de coração No hino de louvor No hino de louvor A Jesus de Nazaré Se as palavras não mostrarem Como é grande a minha gratidão Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor É de coração Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor É de coração Amém Bom dia, irmãos queridos Bom dia Você pode abrir sua Bíblia Você pode abrir sua Bíblia Se quiser abrir, se puder Se não, só ouça Na carta de Paulo Na primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 2 Versos 12 a 16 Diz assim Ora Nós não temos recebido o Espírito do mundo O Espírito do mundo É essa forma de compreender a realidade e a vida Que nada tem a ver com Deus Que acha que tudo é uma loucura Que não encontra sentido em nada Ou atribui um sentido que nada tem a ver com O sentido de Deus para o mundo Das verdades do Senhor para o mundo Não temos recebido esse Espírito do mundo E sim, o Espírito que vem de Deus O Espírito, com letra maiúscula O Espírito Santo de Deus Nós recebemos o Espírito que nos revela a verdade de Deus Nos revela o próprio Deus Para que conheçamos o que por Deus Nos foi gratuitamente dado O Espírito Santo É quem nos torna capazes de compreender todas as dádivas Todas as bênçãos de Deus Nos torna capazes de compreender toda a realidade Como sendo bênçãos de Deus Então, olha aqui Para que conheçamos o que por Deus Nos foi dado gratuitamente É claro que ele está falando aqui especificamente Do dom gratuito Que Deus que é a salvação em Jesus Que é a morte de Cristo redimidor e redentora Que ele vai citá-la aqui já já Diz que também falamos Dessa dádiva de Deus Dessas dádivas de Deus Que o Espírito Santo nos é capaz Nos fez capaz de saber, de conhecer De discernir Não em palavras ensinadas por sabedoria humana Não são coisas que a filosofia ensina Que o saber humano é quem nos faz chegar Não são Mas o próprio Espírito Santo é quem nos revela Por mais que você pesquise Você não vai chegar à verdade de Deus A não ser que o Espírito Santo te revele Toda sabedoria do mundo Não é capaz de revelar a verdade de Deus A verdade salvadora de Deus A obra de Deus em Cristo Jesus Onde o mais inculto dos seres É capaz de discernir Assim como o mais sábio deles Vai compreender que toda a sua sabedoria Não é capaz de lhes fazer Enxergar essa bênção tremenda de Deus Então Disto também falamos Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana Mas ele também está dizendo aqui o seguinte Que ele não lança a mão desse recurso De um saber De retóricas De encher a sua linguagem De recursos Para que o outro compreenda Para filosofias Serem conhecidas Então Não há essa vaidade do saber humano aqui Simplesmente Coisas ensinadas pelo Espírito Santo Conferindo coisas espirituais com espirituais Ou seja O que vai nos fazer compreender o mundo espiritual É a realidade espiritual É a verdade espiritual É o Espírito Santo Ora O homem natural O homem sem o Espírito Santo O homem sem a dádiva do Espírito Santo Sem a presença do Espírito Santo Não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque ele não é capaz de aceitar Não é capaz de compreender Não é capaz de discernir As coisas que só o Espírito Santo de Deus Nos faz revelar Como o que salva Quem salva Quem somos nós A verdade sobre nós A verdade mais dura e crua sobre o homem Mas também a verdade mais maravilhosa Que ele tem a saber Que a despeito de ser pecador Tragicamente pecador Ele é incrivelmente salvo Pela obra de Deus Salvífica de Deus em Jesus O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura Ele não vê sentido Ele não encontra Verdade nisso Para ele são coisas que não fazem sentido E não pode entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Só o Espírito Santo É capaz de nos fazer compreender As verdades de Deus A verdade salvadora de Deus A revelação de Deus Às vezes a gente quer forçar alguém a entender Não adianta É o Espírito Santo Que vai usar sim nossas palavras E vai usar também o nosso conhecimento Mas é o Espírito Santo Que torna qualquer pessoa capaz de compreender As verdades de Deus Porém o homem espiritual julga todas as coisas Ele é capaz de ter um discernimento de Deus sobre as coisas Esse é o julga Que é isso Que lança juízo Mas é capaz de saber qual a procedência Saber qual a finalidade Conhecer as coisas de fato Mas ele mesmo não é julgado por ninguém Na verdade Porque só Deus é capaz de nos discernir De nos conhecer Saber quem somos E também de nos julgar Esse juízo Pelo qual em Cristo Já passamos E fomos absolvidos Fomos perdoados Livrados Totalmente dele Justificados Mas pela fé A gente tem paz com Deus Pois quem conheceu a mente do Senhor Que o possa instruir Quem é que pode ensinar alguma coisa ao Senhor Ele está aqui também Já associando Jesus Ao próprio Deus do Antigo Testamento Quando chama de Senhor E também atribuindo a Jesus Esse atributo Que pertence a Deus Da onisciência Aquele que ninguém pode ensinar nada Ninguém tem nada a ensinar a Deus Porque ele sabe tudo Somente dele pode vir o discernimento das coisas Porque ele é o único que sabe O que é de fato a realidade Todo mundo A verdade sobre nossa vida A verdade sobre toda a realidade que existe aí Por mais trágica que está A gente só encontra sentido nele A partir de Deus O Espírito Santo é quem revela Ele fala Mas nós não ficamos Por aí Divagando Com questionamentos Ou tentando achar explicações Na filosofia No saber Ou não ficamos atribuindo O status de loucura De que não tem jeito a todas as coisas Nós não Nós temos a mente de Cristo O que que Paulo quer dizer Com ter a mente de Cristo Olha Ele está dizendo que Como eu tenho a mente de Cristo Eu vou ser capaz de discernir a realidade Discernir a verdade de Deus Discernir as graças de Deus Conhecer as dádivas de Deus Ele está falando acima de tudo Da obra salvadora Bem acima de tudo Da obra salvadora Em Jesus Então A mente de Cristo É E eu fiquei pensando O que é a mente de Cristo mesmo A mente de Cristo É aquilo que está na mente de Jesus E a rege É onde a mente de Jesus está imersa É aquilo que domina a mente de Cristo Vamos chamar A gente pode dizer assim Num antropomorfismo aqui É o coração de Cristo O que que rege ele Qual é a força motivadora Que está na mente do Senhor No coração do Senhor Aqui na terra Que o rege Que o impulsiona Ou em outras palavras Qual é a missão que impulsiona a Jesus É Está o tempo todo regendo sua vida A mente de Cristo É aquilo que a rege Que a comanda É onde ela está centrada E imersa Por isso E é por isso Que ela é guiada Por essas coisas Que ela é guiada A mente de Jesus Quer dizer que cada ato de Cristo Que ele Que ele teve aqui na terra Cada passo que ele deu Todas as suas ações Eram regidas por sua mente Que por sua vez Era regida Pela Pela missão Pela missão Que ele vai dizer aqui A minha comida Consiste Em fazer a vontade Daquele que me enviou E enviar E realizar a sua obra João 4.34 Estou dizendo Meus irmãos Queridos É que a mente de Cristo Era encharcada Com o desejo A vontade A missão A missão Objetivo De fazer a vontade De Deus Quando ele fala A minha comida É aquilo que me sustenta Aquilo que me impulsiona A minha energia Para acontecer Para viver É fazer a vontade Daquele que me enviou De Deus E realizar a sua obra Sabe qual é a obra De Dele? Isso que é uma coisa Fabulosa também Uma riqueza desse texto E realizar a sua obra Ora Jesus lhes disse Asseverou Lá no Novo Testamento A obra de Deus É esta Que creiais naquele Que por ele Foi enviado Ele mesmo Jesus está dizendo A minha comida A minha Na minha mente O comando da minha mente É fazer a vontade Daquele que me enviou E realizar a sua obra Qual é a obra de Deus? A obra de Deus É se tornar conhecido Como Deus Salvador Por meio da obra de Jesus Da morte de Jesus Jesus é a consumação Total da obra de Deus Ele veio cumprir a obra de Deus Porque ele mesmo Era a obra de Deus A obra salvadora de Deus A obra redentora de Deus De resgatar o homem Em toda a terra Todo homem Em toda a terra Essa era a vontade dele Ser ele mesmo A realização da obra de Deus Da vontade de Deus Na mente dele O tempo todo Está a minha vontade É fazer a vontade do Pai Estou aqui para isso Por isso ele fala Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu único filho Ele mesmo Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Essa é a obra do Pai A obra do Pai Era tornar Jesus conhecido A obra de Jesus Era se tornar conhecido Como a obra do Pai salvadora A obra redentora Prometida desde Gênesis Em toda a Bíblia Todos os passos de Jesus Todas as escolhas de Jesus Todo o discernimento de Jesus Tudo era regido Na sua mente estava A fazer a vontade de Deus Glorificar a Deus Torná-lo conhecido Torná-lo amado Esse Deus salvador Que realizou sua obra de salvação Na cruz Está Concluindo Mas E daí O que isso tem a ver comigo? Nós porém Temos a mente de Cristo Paulo está dizendo que Eu também Veja bem Por ter a mente de Cristo Que me foi dada Porque o Espírito Santo Passou a habitar em mim E eu passei A poder compreender As verdades de Deus Um A mente de Cristo é Eu compreendo As verdades Absolutas Soberanas De Deus Eu compreendo Eu sou capaz de ler A sua palavra e compreender É claro que não é de uma vez só É claro que exige estudo É claro que exige Discipulado Mas eu sou Eu sou capaz De compreender Essa palavra E compreender Discernir a vontade de Deus E perceber a realidade espiritual Que rege a terra Que está diante de nós Esse mundo espiritual Que está aí Então primeiramente É a capacidade de compreensão Daquilo que é essencial Da gente compreender Nós vamos compreender Todas as coisas Porque não seremos Deus Mas tudo que for suficiente Para a nossa salvação E para a nossa missão A gente vai compreender sim É bem verdade Que alguns compreendem mais Porque se lançam mais Essa compreensão Não prescinde Da busca Da busca na palavra Do próprio Espírito Santo Para cada vez mais Conhecer os mistérios de Deus Quanto mais você se lança nisso Mais você vai conhecer Não só no estudo na palavra Mas na busca do Espírito Santo No enchimento do Espírito Santo Para assim como Cristo Tinha a mente imersa em Deus Por meio do Espírito de Deus E nós também sejamos imersos Na mente de Deus Por meio do Espírito Santo Esse é um significado Ter a mente de Cristo O outro É justamente esse também Que Jesus tinha Na mente dele A mente dele Era regida O tempo todo Pela vontade Pela decisão Pela missão De fazer a obra de Deus De fazer a vontade de Deus E a obra de Deus É tornar Jesus conhecido Como a consumação Da sua obra Redentora Salvadora Restauradora Consertadora De toda a terra De todos os homens Que perdoa todo o pecado E vai construir um novo reino Prometido nas escrituras Então Da mesma forma Que Jesus Eu devo ter a mente de Cristo Ou seja Tudo na minha vida Meus atos Minhas escolhas Minhas buscas Minhas decisões Tudo de algum modo Tem que estar submisso Sujeito A serviço Dessa missão De tornar a obra de Deus Salvadora Conhecida que é Jesus A pergunta é Tudo que fazemos Em nosso trabalho As nossas conversas Os nossos atos Os nossos alvos Os nossos objetivos Na vida As conquistas Que queremos fazer E já fizemos A nossa profissão A nossa vida familiar Em todas Em todas As suas dimensões Todas essas coisas Estão realmente Encharcadas Com a missão De tornar a obra De Deus conhecida Compreende Ter a mente de Cristo É isto que eu faço Isto que eu quero Isto que eu sei Isto que eu estou construindo Isto que eu estou criando Isto que eu estou fazendo Isto que eu estou sendo Minha vida inteira Tem que contribuir Para ser Algo onde Deus O Deus redentor O amor de Deus é conhecido Ter a mente de Cristo É também Em tudo que eu faço E que eu sou Eu quero que Deus Seja revelado E a obra dele Seja revelada Eu repito A obra de Deus É tornar Jesus conhecido Como a obra de Deus Que redime Que restaura Que conserta Que perdoa Que absorve O Deus restaurador O Deus remedor As pessoas precisam ver isso Nós devemos deixar Tudo a serviço Isso é ter a mente de Cristo Não guardar nada Para si mesmo Em tudo Ele ser servido Ele ser revelado Em todas as coisas Nós temos a mente de Cristo É o que Paulo fala Acontece que muitas vezes A gente deixa Alguma coisa dominar a nossa mente E entra narcisismo E entra vaidade E entra consumismo E entra uma série de tarefas Na vida E a gente vai se perdendo E esquece do porquê Que a gente está aqui A nossa mente Tem que ser dele Eu não tenho que ter Visões sobre o mundo Sobre a realidade Sobre o sofrimento Sobre nada A não ser submisso A mente de Jesus De acordo com a mente de Jesus Algo que glorifique Se eu não tenho entendimento Para saber as coisas Eu me submeto A certeza de que Ele sabe Isso já é um grande saber Eu posso não saber Não compreender Não conseguir ter a mente de Cristo Para todas as coisas Mas eu tenho algo Dessa mente Tudo é para a glória de Deus Deus é o grande soberano Sabe toda a verdade Ele sabe o que faz Ele não apenas Tem toda a sabedoria Mas é uma sabedoria Exercida com misericórdia Com graça Com doçura Com bondade Isso eu sei A mente de Cristo O Espírito Santo Me torna capaz De compreender A vida e realidade Assim Nós porém Nós porém Temos essa mente de Cristo Você tem essa mente Essa capacidade De discernir A realidade e as coisas De acordo com Deus Tem que ser desenvolvido Você tem essa mente Você que tem Jesus O Espírito já te deu De viver para a glória dEle Em todas as coisas Sua comida Ser fazer a vontade de Deus E realizar a sua obra E a sua obra Tornar Jesus conhecido O Jesus salvador Que morreu na cruz Para consertar Nossa história Guarda teu filho Guarda tua filha Guarda nossa mente Para que ela seja Cativa em você Jesus Aprisionada em você Jesus Para que ela seja Tua mente Jesus Nós tenhamos a tua mente Na nossa mente Jesus Para viver para tua glória Para que nossa comida Seja fazer a vontade do Pai E a obra do Pai Em nome de Jesus Para a glória do teu nome Fazemos a vontade Daquele que também Nos enviou Nós nascemos Para sermos enviados Senhor o tempo todo Enviados Para te tornar conhecido Amado Adorado Deus salvador Remedor Morto na cruz E ressurreto Para salvar e consertar A história de toda a humanidade A nossa história Um dia tudo terá fim Para um novo começo Um novo começo esplêndido Maravilhoso e perfeito Acontecer E que isso já pode Começar agora Na vida de quem te conhece Porque somos capazes De perceber As inúmeras dádivas Que recebemos do teu trono De graça e misericórdia Em nome de Jesus Deus abençoe O Senhor nos abençoe Ó Deus abençoe A vida de cada um aqui Em nome de Jesus Amém O Senhor te abençoe O Senhor te guarde E o Senhor Faça a nossa mente Brilhar a mente de Cristo Onde estivermos Em nome de Jesus Amém 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 Não posso esquecer O que fizeste por mim Como alto é o céu Tua misericórdia é sem fim Como um pai se compadece dos filhos Assim tu me amas Faz das minhas transgressões Preciso de ti Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu amor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti E as lutas vêm tentando me afastar de ti Frieza, escuridão, procura me cegar Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer Contigo até o fim Distante de ti, Senhor Não posso viver Não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena existir Não vale a pena existir Escuta o meu amor Escuta o meu amor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Preciso de ti Graças a Deus Podemos cultuar ao Senhor Juntos Com um só coração Uma só alma E num só espírito Louvado seja o teu nome Queremos te agradecer Pelas tuas bênçãos, Pai Queremos te agradecer Porque o Senhor tem sustentado A nossa vida Em cada dia Em cada momento Temos encontrado Temos encontrado Refúgio no Senhor E temos encontrado Também sentido Para a nossa vida Na tua obra No relacionamento Com os nossos irmãos Na mutualidade E na reciprocidade Do corpo de Cristo Louvado seja o teu nome Obrigado por tão grande salvação E agora, Pai Santo Que a graça do Senhor Jesus O amor incondicional Do nosso Deus e Eterno Pai As consolações As virtudes E o poder do Espírito Santo Sejam sobre nós Para que possamos fazer A tua obra Levando a tua palavra Até os confins da terra Em nome de Jesus Para que o teu nome Seja conhecido E também glorificado Ah, Senhor Para a honra E glória do teu nome Amém Amém Gente querida Não vamos nos esquecer Que agora há pouco Às 10h15 Iniciamos os nossos estudos bíblicos Através da nossa EBB Escola Bíblica Betânia Tá bom? Então participe Entre através do seu link Participe da sua turma E lembre-se Logo mais às 19h Direto do templo O nosso culto noturno Ao vivo Com o nosso querido Pastor Tel Deus te abençoe Um bom dia